Ahahahah Céu Faça Esquecer Faça Céu 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 Esquecer Toda forma de poder é uma forma de não ver por nada Toda forma de comportamento se transforma numa luz armada A história se interpete, mas nunca deixa a história a mão montada, tá? A história tá alertada Sinto E faça E faça E faça E faça E faça E faça E me esquecer E eu faça E eu faço E a gente que eu não te faço em nada E eu não faço E eu te esquecer que a cultura tá errada Eu e a tua atenção Eu e a tua atenção não fiz e dizem mas ele não dizem nada Não dizem nada Não dizem nada Se tudo passa Talvez você Me esqueça Tudo que eu fiz, se tudo passa Talvez você Me faça Me esqueça Yeah 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 Eu canto um sanguíris de limas, eles não dizem nada Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada Eu presto atenção no que eles dizem nada Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada Yeee, eu vou ao show e a banda toca Yeee, eu vou ao show e a banda toca sempre Yeee, eu vou ao show e a banda toca sempre Yeee Quatro anos, é cinco anos É quatro anos, é cinco anos É falamento a mídia, não é presidencialista É quatro anos, cinco anos É quatro anos, cinco anos É falamento a mídia Vai me laço às seis horas da tarde Não pode mais, vou lá cantar É quatro anos, cinco anos Sempre os mesmos planos É cinco anos, cinco anos Só dizem e repetem E eu ainda não tenho saco de ouvir E tem uma aparição, é assim Se tudo passa, também você E me faça esquecer Tudo que eu fiz e tudo passa Também você E me faça esquecer É quatro anos, seis horas da tarde Tchau.